E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas Pai D'Egua E hoje eu estou trazendo uma dica super simples para vocês aí Como vocês podem ver, para quem conhece esse aqui é o Smartwatch FD68 Relógio simples aí, para quem conhece aí Relógio estilo G-Shock, aquele relógio digital aí, certo? Bem robusto, bem simples, mas um relógio muito bacana aí, olha só Então a dica de hoje é, vou estar mostrando para vocês como você recarregar da maneira correta, certo? Então olha só, já de cara vou estar mostrando para vocês aqui, que ele tira as pulseiras Os dois lados da pulseira ele tira, que nem o igual ao D20, certo? Só que aí no caso aqui você só precisa tirar um lado, certo? Olha só, você só precisa tirar um lado aqui da pulseira O outro lado você pode deixar, certo? Então olha só, carregador, muita gente tem dúvida, carregadorzinho aqui, carregador normal de celular, certo? Então uma coisa que eu indico para vocês é não usar o carregador turbo Que ele vai danificar o seu relógio com o tempo, certo? Então carregadorzinho normal de celular Então o que acontece? Pela viagem, geralmente o relógio chega descarregado aí para nós, certo? Para quem trabalha com revenda aí Geralmente esses relógios não chegam descarregados aqui, dependendo da região, certo? Então olha isso O que acontece com muita gente aí, inclusive comigo aconteceu isso Chegou, o que você vai fazer? Você vai, descarregou, você quer carregar Ou então ele já veio descarregado, você quer recarregar ele Encaixou aqui, já tem uma extensão ligada aqui Coloquei aqui, como vocês podem ver ele não dá sinal nenhum aí Não dá sinal nenhum, certo? Então onde está o erro aí meus amigos? Olha onde está o erro aqui que eu vou estar mostrando para vocês aqui Olha isso Vou tentar focar aqui bem de pertinho Esse aqui é o erro meus amigos Como vocês podem ver, esse pino aqui está para baixo, certo? E ele não é desse jeito que é recarregado ele, certo? Olha só Você simplesmente vai fazer isso aqui Ele tem que ficar para cima Que é para ele encaixar justamente aqui Nessa partezinha aqui Ele tem que encaixar aqui Encaixou aqui Olha só Agora eu vou colocar na tomada aqui Olha aí, como vocês podem ver aí Está carregando normalmente Tirar aqui Colocar de novo Certo? Então assim, isso aí que acontece com muita gente E aí muitas pessoas acham que o relógio veio com defeito E na verdade não é É simplesmente a maneira Lógico, não é em todos os casos, né? Em muitos casos aí pode ser que o teu relógio venha com defeito Mas nesse caso aqui, ó O problema é só na forma de carregamento aqui, ó Muita gente às vezes não acerta A maneira correta de recarregar aqui o relógio aqui, certo? Então isso aí, ó Tenho mais vídeos aqui no canal, né? Falando desse relógio aqui Ensinando como configurar Como colocar fotos aí Então caso queiram Ver aqui alguns vídeos aqui Eu tenho vídeo já desse relógio aqui Certo? Então hoje aqui é só ensinando como recarregar da maneira correta Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí Fiquem com Deus e até a próxima Valeu!